Música Quem cuida tem futuro pra sonhar Quem cuida tem família pra abraçar Quem cuida tem muito mais pra viver E ser feliz Quem cuida tem Seguros Unimed Vida, responsabilidade civil e previdência privada Pra você cuidar do que mais importa Saiba mais em segurosunimed.com.br Seguros Unimed, cuidar pra transformar Viver é ter liberdade pra sonhar, né? Liberdade pra explorar o mundo Fazer aquela viagem inesquecível Viver é ter liberdade pra investir Liberdade pra começar Recomeçar, empreender Tirar aquela ideia do papel Investir em nós mesmos Pra tudo isso, conte com o Safra Consignado Aproveite que esse é um bom momento pra você, aposentado, contratar crédito O Safra Consignado tem as melhores condições de parcelamento com as melhores taxas do mercado A formalização é 100% digital Você faz tudo sem sair de casa Busque por Safra Consignado Acesse nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito Para aposentados e pensionistas do INSS Safra Consignado Porque realizações não se aposentam Os novos 50+, estão cada vez mais atualizados Linha de vitaminas e Tassai 50+, descobre a sua versão 5.0 O que é importante pra você quando o assunto é saúde? Conforto, carinho e atenção Isso é Trás Acesso ao melhor da medicina Com uma equipe diferenciada e alta tecnologia Isso é Trás Confiança e credibilidade nos serviços que você pode escolher Isso é Trás Rapidez e comodidade pra cuidar de você Isso é Trás 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 A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono Conheça a nova linha Tena Noturna Desenvolvida para posição deitada Garantindo uma noite tranquila Tena Noturna Máxima proteção e segurança para toda noite FortFit Pro conecta você com a sua longevidade ativa Para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo Movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D Nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis Para chegarmos juntos até onde você quiser Experimente o novo FortFit Pro Conectados por uma longevidade ativa Fábio A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o mundo financeiro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que é o Abírio E também a Valesca E o pequeno comentário E nos cuidados Programa São Paulo Legenda Adriana Zanotto para que o programa com este foco e Seguramente amanhã espectadores que E não esquecendo, não esquecendo, né? o neologismo, essa história de idadismo, mas, de repente, nós, 70 a mais, você e eu, temos essa visão juvenil que eu acho que é tão importante. Quando se fala em gente da nossa idade, Francisco é sempre, ah, a doença, ah, o não sei o quê, ah, o remédio que eu estou tomando, um recomenda para o outro, o outro recomenda para o um. Não é assim, muitíssimo pelo contrário. Nós agora temos a alegria de poder imaginar que a vida é um prêmio e que nós estamos cumprindo isso de uma forma absolutamente impecável. Então, eu, pessoalmente, 70 a mais e seu amigo, quero agradecer em nome de todos aqueles que são 50, 60, 70, sei lá, quanto tempo mais, essa sua iniciativa, meu querido amigo. Parabéns, conte comigo sempre, isso me deu muita alegria e eu estou profundamente honrado, Francisco, já te falei isso, eu quero só repetir por essa sua iniciativa e por esse seu convite para poder estar aqui representando a nossa geração. Obrigado, querido. Oi, obrigado aí e desejo um ótimo dia a todos que nos estão acompanhando nesse momento. Um abraço. Outro maior, querido. Obrigado, obrigado. Bom, eu vou pedir agora um pequeno intervalo e já já nós estamos de volta com muitas novidades. Não sai daí, você vai gostar do que vem. Pode acreditar. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho